Me recolhi num cantinho Aonde Deus é servido Para fugir da cidade Infestada de bandido Eu bati em retirada Nem precisei planejar A ajuda do pai não falha Para o pobre que trabalha Qualquer lugar é lugar Viver hoje na cidade É rodear armadilha Nenhum cristão pode dar Segurança pra família Então é melhor fugir Antes que o mal aconteça Só em pôr o pé pra fora Se arrisca a ter qualquer hora Com uma arma na cabeça Fugir pra mim não se trata E nenhuma covardia Tem até homens da lei Fazendo patifaria Confiança nem pensar Nessa situação sem nome A justiça anda tão cega Que se corra o bicho pega Se fica o bicho come Eu vendi minha casinha E comprei um sítiozinho No pé da serra geral Construí o meu ranchinho Acho que essa decisão Eu tomei na hora certa Pra receber os amigos E sem pensar no perigo Torno de portas abertas Torno de portas abertas Torno de portas abertas